Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle, escuta o que acontece com Ele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Glória, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.